Música Tenho a impressão de que perdia a cada dia A sua companhia, dia a dia, essa monotonia Sem a sua compreensão de nada Nosso dia virou madrugada Eu ainda me preocupo com você Nada mudou o nosso canto E nem mudará por enquanto Vivo pensando em você Vivo pensando em você Meu bem, aqui pra quem falou Que o dia clareou a madrugada Meu bem, aqui pra quem falou Que o dia clareou a madrugada Tenho a impressão de que perdia a cada dia A sua companhia, dia a dia, essa monotonia Sem a sua compreensão de nada Nosso dia virou madrugada Eu ainda me preocupo com você Nada mudou o nosso canto E nem mudará por enquanto Vivo pensando em você Vivo pensando em você Meu bem, aqui pra quem falou Que o dia clareou a madrugada Meu bem, aqui pra quem falou Que o dia clareou a madrugada Eu ainda me preocupo com você Eu ainda me preocupo com você Obrigado.